Cristo fez os peixes para o rio e o mar Cristo fez os peixes pô-los a nadar Como brincam na água até o fundo vão Vejam como brincam sem cuidado eles estão Um é pequenino, outro é gordo o chão Um é delgadinho, outro é comida E lhes traz abrigo debaixo das suas asas Acocoradinho, dormem os pintinhos até o outro dia Quando se levantam, dizem mamãezinha Tenho muita fome, quero comidinha As árvores balançam, balançam, balançam As árvores balançam, dizem Deus e amor Lindas flores se inclinam, se inclinam, se inclinam As flores se inclinam, dizem Deus e amor O sapo alegre pula, pula, pula O sapo alegre pula, dizendo Deus e amor Os passarinhos voam, voam, voam Os passarinhos voam De...